E hoje? Ai, que peninha, não pude ir. Também não posso fazer as duas coisas, né? Ou tô lá, ou tô aqui. Mas ela tá aqui, é uma maravilha. Ela vem com o primeiro projeto na área de animação e nos traz essa ex-fuziante, amada, idolatrada por todos os brasileiros, que ama o Brasil, Thalia! Oh, meu Deus! Te amo, Thalia! Amai! Gente, olha que coisa! Fica parada aí, só. Fica só parada. Pronto. Pode manifestar o teu amor. Gente, Thalia, que coisa enlouquecida. Você tomou de vez o coração dos brasileiros. Olha que maravilha. Vamos pegar os bichinhos. Isso é amor, amor. Vem cá, Antônio. Vem ajudar a pegar. Pegar os bichinhos, os três meses. Ei, guarda-me-lo, guarda-me-lo. Guarda tudo pra você, claro. É o amor que essas pessoas fazem. Obrigada, graças. Ai, que lindo. Chuva de bonequinho. Toma, leva que esse também é dela. Obrigada! Tem um grandão aí. Muito amor, muito amor. Traz essa aí, a grandona. É chuva, é chuva. É vestido, você me rompe? Não, não, deixa que o Antônio pegue. Você tá muito bonita demais, não pode. Cadê aquela que tem o grandão? O grandão, cadê aquela? Já está, já chegou. Vem cá, atrás do grandão. Vem, rapidinho. Rapidinho. Obrigadíssima. Mas não pode avançar, hein? Vem, mas não pode avançar. Pronto, pronto. Pronto. É muito amor, é muito amor. Eu penso pra Maria, aquela que se... Mando, Marieta, um bem. Thalia. Meu Deus, vamos sentar um pouquinho. Será que dá pra sentar? Sim. Dá? Vamos fazer assim, ó. Isto. Como é que é a história do filme, menina? Olha que lindo. Maria, eu te amo. Maria, eu te amo. Maria, eu te amo. Olha, você não vai ter jeito, você vai ter que morar no Brasil. Tienes que viram morar no Brasil. Eu vou vir a morar aqui no Brasil. É, ela vem morar. Olha, meu Deus. É uma... Eu não sei se é um torpedo. Não sei o que estranhei. Conte pra mim. Olha, agora vamos ficar quietinha, bonitinha, pra gente falar do filme, gente. A Thalia vai ficar pra gente. Ela vem no filme, a gente vai ver no telão. Ficam quietinhas agora, bonitinho. Depois vocês podem se expandir na hora dela cantar, ok? Conta aqui, como é que foi o filme, Anastasia? Conta. Silêncio. Bonitinho agora. Depois podemos gritar. É, bueno, antes que nada, Eve te extrañava. Te extrañava. I always miss you. I miss you. I miss you too. A película Anastasia é maravilhosa. É muito bella, muito alegre, muito romântica. E as canções são incríveis. A canção que gravei... Ela tá contando uma coisa importante, gente. Nós temos que ouvir. A canção que sai do rádio, que se chama Viaje Tempo Atrás, ela gravei em espanhol, em português. Oh, que beleza. E em inglês, para Ásia. Sim, sim, que surpresa. Filipinas, Indonésia. Agora, é o primeiro filme que você faz? O primeiro filme em que pongo minha voz. Em espanhol, só em espanhol, pongo a voz do personagem. Agora, diz que tem dubladores formidados, que é um elenco de dubladores muito bom, não é? Hay un elenco de dubladores maravillosos. Yo gravei en espanhol. Aqui es otro elenco, muy profesional también. Y la canción que se escucha en el rádio es la que gravei en portugués. Agora, você ficou... Gostou dessa experiência de fazer filme? Porque você é tão de televisão. Você é atriz, você é cantora, você é star. Agora, o filme, eu não sei que sensação que passa para quem o faz, para quem atua. É muito emocionante, é muito emocionante, porque tu pones a voz do personagem, da caricatura. E é muito bello, é como ser niña. Eu sinto que sou niña, menina, e me encantou hacerlo. Olha aqui, me encantou ver você nessa foto, no último programa. Mostra aqui que gracinha, gente. Olha o corpinho. Já era essa maravilha que vocês estão vendo, ó. Agora, você viu como é que ela voltou? Ela é impossível. Deixa eu mostrar essa aqui também, que bonita, ó. Que graça. Eu pensei que dessa vez você ia ficar para fazer aqueles grandes shows, tinha falado com a sua mãe, e ela disse que você ia voltar agora para fazer show, para a gente poder ir assistir, não vai ter. Um dos meus sonhos, o próximo ano, é vir ao Brasil e fazer show. Eu quero cantar a todo o público em vivo, e quero subirlos ao escenario, para que canten e bailen. Sim, sim. Vou gravar quatro canções em português. Ah, que bom. Já tem, já sabe quais, não? Já, já sei. De meu novo disco, Amor a la Mexicana. E não pode falar um? Um só, não precisa falar os quatro, eu quero surpresa. La vou cantar depois. Como? Depois eu vou cantar. Depois de cantar. Sim. Tudo bem, tudo bem. Então vamos cantar? Vamos cantar? Não, não, não. Espera aí, espera aí. Antes não. Vamos ver um trecho. Trecho do filme, meu Deus. A gente tem que falar do filme. Olha que lindo, meu Deus. Vamos ver. Fica quietinha, para vocês assistirem aí no telão. Vamos lá. Olha. Vou ter um trecho. Ai dia. Lama do nosso coração. Ai, demais. Não te vas a detener. Ai. 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 Te julgaré, en un viaje, tiempo atrás. En algún lugar, alguien me recuerda, sueño que sea la verdad. Me recibirá, con gran bienvenida, finalmente sin maldad. Desde ahora aprenderás, en un viaje, tiempo atrás. En un lugar de mi familia, sé que alguna vez también estuve yo. A mis padres, con amor los buscaré hasta encontrarlos. Paso a paso, descubrando mi esperanza. No sé dónde irá parar. Voy a algún lugar a formar mi vida. Si el misterio se aclarará. 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 Se aclarará. Meu lar Ainda estou Aprendiçando Da viagem Ao passado Amor La família Tudo isso um dia Eu já posso ir Amor La família Sei que isso será Completa quando Há luz Passo a passo Eu vou Gênia de esperança Sem saber Pra onde eu vou Busco Um passado Um futuro Como um sonho Me ensinou Eu tenho Eu tenho que voltar Pra me encontrar Se quiso Se quiso Sosegar Quando eu A Eu tenho que� Você Eu tenho que voltar Quero que eu Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Será? Mas, mas, queremos, vamos a pegar aqui nossa camiseta da CBF. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Thalia vai pegar todos os presentes das flores, nós vamos para um comercial, enquanto a gente pega, a gente volta já já, tá? Vocês gostaram do vestido de veludo com a cinturinha assim? Gostaram? Vocês vão ver o que vem aí, gente! Vem, 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 como diz o Goulart de Andrade, vem comigo! Vem Thalia! Olha, meu Deus! Não, eu não acredito! Eu não acredito! Meu Deus! Ai, que linda! Olha o cabelo! Ai, que linda! Olha, deixa eu pegar as flores. Vem cá, vai rapidinho, vai dar as flores. Rapidinho! Rapidinho! Dá as flores na mãozinha dela. Pronto, entrega as flores, que ela vai cantar. Pronto, vai! Vai, vai! Dá as flores! Muito bem! Canta, 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 rainha! Essa canção é de meu novo disco, Amor à la Mexicana. Amor à la Mexicana. Para todos vocês. Para que ela bailen e ela canten, ok? Te amo também! Quer saber de onde sou? Que te conte algún lugar E a tua própria terra só com a mesma terra Hoje é a mesma luz, o sol que te derraste Também te derrasta só, o sol que te derraste E a razão, a razão, o sol que te derraste Com um solo destino que não esperaste E perdas a verdade uma vez Chegues a mirar a minha instrução Essa liberta que tu vez Oh, 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 ela reconhece o coração Mestra de colores, mestra de sabores Todos somos unos, igual a todas aqui ou alas Mestra de ilusiones, llenas de corazones Calena de vida, a uma só voz cantando a paz E a ver, oh, oh Quero amar a respirar E contigo comemorar Quero saber de donde soy Que te apunte a algún lugar De tu propia guerra soy Con la misma entrega voy Es la misma luz que soy Que te nace También de qué raza soy De qué origen o pobrición De la raza humana soy Siento que de tu lado estoy Un solo destino que nos verá crecer Y darte la verdad una vez Oh, oh, oh Y en esa mirada sin distinción Esas imperdias que tu ves Oh, oh, oh No las reconoce el corazón Mesta de colores Mesta de sabores Todos somos uno Igual a todos Tanto allá Mesta de ilusiones Llena de corazones Cadena de pica Una sola voz Tantando a la paz Quero amar a respirar Y contigo comenzar Y contigo comenzar Mezcla de colores Mezcla de colores Mezcla de sabores Todos somos uno Igual a todos Aquí o allá Mesta de ilusiones Llena de corazones Cadena de vida Una sola voz Tantando a la paz Mesta de colores Mezcla de sabores Todos somos uno Igual a todos Aquí o allá Mesta de ilusiones Llena de corazones Cadena de vida Una sola voz Tantando a la paz Ai, meu Deus! Que maravilha, meu Deus! Bendita você que é tão gracinha, tão linda, preciosa! Como é que a gente vai falar? Ela disse, eu amo o Brasil! Nós vamos falar que amo, Dalia! Te amo, Brasil! Quere agua? Tá com sede! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Quere meu agua? Tá com sede! É uma graça! É por isso que o Brasil tá todo apaixonado por Thalia Que a gente vai ter o prazer agora de ver Na tela do cinema com Anastasia E quando voltares para os grandes shows Vem aqui e nós vamos a te assistir E eu te vejo aqui e aí nós vamos Sempre! Para sempre! Te amo! Deus te abençoe! É muito amor! Pessoal quer abraçar, quer beijar Que ela é uma graça Ela se entrega realmente Vai com Deus! Vai já com Deus, Thalia! Vem aqui, Thalia! Como é que pode, né? Deus deu tudo pra ela, né? Ai, olha...